E aí, galerinha, sejam bem-vindos ao canal L.Gustavo. Mais um vídeo do nosso curso básico online de Arduino, conforme a didática do nosso livro de Arduino básico de Hobbit. Então, nesse vídeo, nós vamos incrementar mais um componente, tá? O componente é o potenciômetro, o conceito de entrada analógica, que será a base para a leitura de diversos sensores que possuem esse tipo de funcionamento, não é? Então, nós vamos fazer este vídeo, abordar alguns conceitos de programação novo, alguns conceitos de hardware novo, e eu espero que você nos acompanhe até o final do vídeo para ver essa maravilha aqui, ó. Olha, olha, vamos lá? Bem, iluminação sequencial interativa. Então, quando você vê esse nome aqui, interativa, quer dizer que você pode interagir com o Arduino. Da outra vez, nós vimos semáforo interativo, que você pode acompanhar aqui na descrição do vídeo. Desta vez, nós vamos ver um potenciômetro, e nós vamos interagir com o Arduino por meio de um potenciômetro. O objetivo é alterar a velocidade das luzes por meio de um potenciômetro, enquanto o código está em execução. Exatamente isso que eu estou fazendo, olha, olha, mais rápido, mais devagar, mais rápido, mais devagar. Isso. Componentes básicos. Componentes básicos. Um Arduino, jumpers, macho-macho, tá? Na verdade, aí, são 14, tá? Jumpers, tá? Um potenciômetro, LED vermelho, não é? 10, e uma resistência de 220 ohms. Bom, um componente que nós vamos utilizar é o potenciômetro, tá certo? Então, o potenciômetro eu queria que você acompanhasse comigo mais de perto este componente, que é show de bola. Vamos lá? Bem, pessoal, isso aqui é o potenciômetro, tá? O potenciômetro é uma resistência, tá? Conforme vocês estão vendo aí, o potenciômetro, ele é um resistor ajustável com alcance de zero até o valor definido, tá? Vem gravado no seu corpo. Então, olha aqui, ó. Então, o valor dele é de 10K. Então, você pode ter uma variação de zero até 10K, beleza? Então, o potenciômetro é uma resistência elétrica que você pode alterar o valor. É uma resistência elétrica ajustável, também chamado de potenciômetro, também chamado de real estado, tá bom? Neste caso, o seu valor, tá? Pode ser de 4.7K, pode ser de 10K, como é o caso que nós vamos utilizar, tá? O de 10K. Então, você pode utilizar ele aqui, ó, como tá escrito aí, em volume de rádio, não é? Em brilhos, né? Em dimmer. Então, ele tem diversas aplicações. É claro que para um dimmer, aqui para uma lâmpada, você vai utilizar um potenciômetro com maior potência e maior capacidade. Esse aqui é para os nossos circuitos eletrônicos, tá certo? Se eu conectar apenas dois, tá? Eu tenho uma resistência variável aqui, tá? Se eu conectar esse resistor aqui, esse aqui é uma resistência variável. E se eu conectar os três, ele vai funcionar como um divisor de tensão, tá bom? Então, ajustando o botão, tá? Teremos o pino central, a tensão de 0 a 5 volts, que será lido na entrada analógica do redone. Então, se você ajustar esse botão aqui, tá? Esse potenciômetro aqui, você vai ter uma resistência diferente aqui, nesse botão, nesse pino do meio. Aqui. Tá ok? Vamos ver mais detalhes aqui dele agora? Bem, então fazendo a análise do hardware, tá? Então, conforme eu estava mostrando para vocês agora, o potenciômetro tem três conexões, tá? Três pinos. Então, um pino, os pinos das extremidades, você vai fazer alimentação, tá? Colocando um no GND e outro no VCC. Não é que ele precise de alimentação para funcionar. Mas você vai obter um divisor de tensão resistível, tá? Com esse potenciômetro. O pino do meio, ele vai funcionar, é justamente o pino central. Quando você gira aqui, ó. Esse pino do meio é quem está fazendo esse movimento aqui, tá? Da menor resistência até a maior resistência. Então, quando você gira aqui, ele está caminhando de um lado para o outro, tá? Esse pino aqui, nós vamos conectar na entrada analógica do nosso Arduino. E nós vamos ver agora o esquemático básico do nosso projeto. Vamos lá? O esquemático básico vai funcionar da seguinte forma. Você vai manter a mesma montagem do projeto anterior, tá? Conforme eu mantive aqui. Aqui, sendo que você vai acrescentar o potenciômetro. Como serão as conexões do potenciômetro? Então, você vai conectar uma extremidade no GND, a outra extremidade no VCC, 5 volts, e a outra extremidade na porta analógica, tá? A zero, tá bom? Então, vamos acompanhar como nós vamos fazer essa montagem. Vamos lá? Bem, pessoal, conforme nós vimos, você vai utilizar um potenciômetro. Então, você vai encaixar aqui, tá? Você encaixa desse lado aqui, para facilitar. Encaixa aqui. Pronto. Cuidado para não ficar com mau contato. Aqui, ó. Você encaixa nessa posição. E agora você vai conectar aqui, ó. É interessante que eu estou acompanhando aqui a numeração onde os pinos foram conectados. Ele fica espaçado de 12 em 2. Então, o pino daqui, ó. Ficou no 30. Não é esse aqui no 28. E esse aqui no 26. A numeração da protoboard é muito indicado para você utilizá-la na orientação como referência durante a montagem. Pronto. O jumper aqui das extremidades, eu vou conectar um no GND. E o outro jumper aqui da outra extremidade aqui, eu vou conectar aqui no VCC 5 volts. E o jumper central, que é o jumper do meio, ó. Observe, o jumper do meio. Eu vou conectar aqui no pino analógico a zero, aqui, ó. Nós vamos estar vendo aqui na análise do código esse conceito. Pronto. Então, eu já finalizei a montagem. Vamos ver como fica o fluxograma de funcionamento do nosso código? Vamos ver como funciona o fluxograma do nosso projeto. Falando de forma básica, o nosso fluxograma, ele vai funcionar da mesma forma que o anterior, sendo que nós vamos, antes de aplicar a iluminação sequencial a cada loop, vamos precisar ler o valor do potenciômetro. A diferença é só essa. Antes de calcular o tempo do LED, na aula passada nós fizemos isso, tá? Nós alteramos o tempo do LED. A única diferença é que essa alteração vai ser constante se eu mudar aqui o potenciômetro. O Arduino vai verificar constantemente o valor do potenciômetro para alterar a velocidade das luzes. Então, aqui, ó, mesma coisa. Configura os parâmetros, marca o tempo inicial. E agora, veja que nós colocamos aqui dois passos. Fazer a leitura do potenciômetro e ajustar a velocidade de alteração das luzes. Ou seja, é o mesmo algoritmo, é o mesmo passo a passo. A única diferença vai ser fazer a leitura do potenciômetro e ajustar a velocidade de alteração das luzes. O restante é a mesma coisa, não é? Direciona o programa para alteração das luzes, não é? Verifica qual é o LED da sequência. Conforme nós vimos na aula passada, acende o LED da sequência ou passa para o LED da vez, tá? O próximo LED. E aí, depois, marca o momento que o LED foi alterado e aí volta, não é? Para o processo inicial, tá certo? Então, vamos ver agora como fica o código. A linguagem de programação, ou seja, a codificação desse projeto. Vamos lá? Bem, pessoal, a única diferença desse código aqui é que nós vamos precisar declarar o pino que vai fazer a leitura do potenciômetro. Então, eu vou chamar de pino potenciômetro, ou seja, pino potenciômetro. E ele vai estar conectado no A0, tá? Então, são apenas duas linhas de instruções. E a próxima linha de instrução aqui, tá? Eu vou, ao invés de definir o tempo em milissegundos, conforme eu tenha definido no outro projeto, não é que a gente tenha colocado aqui 65 milissegundos, alterado para 120, tá? Reduzido para 20, e aí vocês viram a diferença da alteração das luzes. Agora, nós não vamos definir o tempo. Por quê? Porque o tempo vai ser lido pelo pino potenciômetro, tá certo? Então, ele vai fazer a leitura e ele já vai atualizar a velocidade de alteração das luzes. Vamos ver esse projeto funcionando na prática? Vamos lá? Bem, pessoal, aqui o potenciômetro, ele vai fazer a leitura, tá? Na verdade, o Arduino, através da porta analógica, vai fazer a leitura aqui. Vai fazer a leitura, tá? Aqui na porta analógica, do potenciômetro. A porta analógica, nós vamos ver que ela pode ler o valor de 0 até 1024. Então, nós vamos ter a velocidade do LED de 0 a 1024 milissegundos, ou seja, de 0 a 1 segundo. Então, perceba que se eu girar tudo para o lado, eu vou ter a velocidade máxima, tá? Então, à medida que eu vou girando para o outro lado, ele vai alterando, tá? Até o ponto que ele vai ficar muito lento, que a velocidade de alteração do LED vai ser de 1 segundo. Certo? Olha a diferença. Se eu voltar aqui, ele vai ficar mais rápido. Veja que legal. Então, bem interessante, né? Sabe como é possível fazer essa leitura? Através da entrada analógica do Arduino. Vamos fazer uma análise do código e verificar o conceito básico do que é uma entrada analógica? Vamos lá? Bem, pessoal, fazendo a análise do código, nós vamos fazer o seguinte. Esse código aí, analog read, é o comando que nós utilizamos para fazer a leitura de um pino analógico. Então, analog de analógico e read de leitura. Então, ele vai fazer a leitura de um pino analógico. Aqui no Arduino, para ler o valor de um pino analógico, devemos utilizar a função analog read. Para isso, podemos utilizar qualquer um dos seis pinos, aqui, seis pinos analógicos de A0 até A5, que o Arduino dispõe. Nós utilizamos no nosso projeto o pino A0, mas você poderia estar utilizando qualquer um, desde que você declare isto no seu sketch, no seu código de programação Arduino. Cada entrada possui uma convenção analógica digital de 10 bits. Isso possibilita a leitura de 0 a 5 volts, utilizando valores inteiros de 0 a 1023. Então, dá uma resolução aí de 5 volts, dividido por 1024 divisões, 4,9 milivolts por unidade. Então, você tem essa resolução aí. Porque, na verdade, o Arduino aqui, ele está fazendo uma leitura do sinal de tensão, que está aqui no divisor resistivo do potenciômetro. Então, esse potenciômetro aqui, se vocês observarem, ele foi aqui conectado nas suas extremidades, em uma extremidade GND e a outra 5 volts. E o pino central, ele tem, é como se ele fosse a conexão de dois resistores, tá? Então, você vai ter uma tensão ali que varia de 0 até 5 volts, dependendo da posição que tiver esse potenciômetro. O valor lido do pino analógico, que está conectado ao potenciômetro, será o valor do tempo. Então, esse valor aqui do potenciômetro, ele pode variar, conforme vocês estão vendo aí, 10 bits de 0 até 1023, ou seja, 1024 valores. Então, se você pegar o convencional lógico, se você pegar 12 elevado a 1, dá 2, 12 elevado a 2, dá 4. Então, se você for até 10, 12 elevado a 9, dá 512, e 12 elevado a 10, dá 1024. Então, quem já estudou eletrônica digital, vai ver isso. Então, um conversor analógico de 10 bits, ele tem 2 elevado a 10 divisões, ou seja, 1024 divisões. Tem conversores analógicos, que tem 24 bits, então ele tem 2 elevado a 24 divisões. Então, quanto maior o número de divisão, mais preciso é o sensor, mais preciso é o seu componente. Então, dependendo da aplicação, você vai precisar de uma quantidade maior ou menor de bits. Então, aqui, cada divisão corresponde a uma leitura de tensão em volts, lido pelo pin analógico do Arduino. Então, o valor de 1 corresponde a 0,0049 volts, e assim sucessivamente até chegar em 5 volts. Tá certo? Então, se você gostou do conteúdo, eu peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar. Então, lembrando que divisor de tensão, você pode utilizar em outros casos, como sensor. Por exemplo, o sensor LDR, que é um sensor de luminosidade, ele funciona como se fosse um divisor resistível. É uma fotocélula, uma fotorresistência. Então, você coloca o resistor em paralelo e joga a conexão do LDR com o resistor para a porta analógica. Então, você tem o mesmo princípio utilizado, tá certo? Então, é bastante interessante, não é? Esse conceito de resolução, não é? É bastante interessante também. Nós temos aqui um módulo, que é, por exemplo, utilizado em balanças, não é? Que faz a medição de peso, não é? O módulo HX711. Ele funciona com 24 bits, não é? Então, ele tem um CIzinho, que tem uma resolução de 24 bits. O Arduino tem 10 bits. Então, aquele CI, ele consegue medir uma variação, uma resolução bem interessante, que é o objetivo quando você quer medir massa. Então, você quer precisão. Então, esse projeto aqui, esse conceito de sinal analógico, de entrada analógica, é bem interessante, que precisa estar bem fixado na sua mente. Não deixe de inscrever-se em nosso canal, se você gostou do conteúdo. E eu peço para que você acompanhe os nossos vídeos que já temos publicado aqui de curso de Arduino, seguindo a didática do livro. Quer aprender de forma didática? Este é o canal. Cada vídeo é um tópico do livro. Aguardo você até o próximo vídeo, meu amigo. Valeu!